Falando em prêmio, a CBF divulgou a seleção da série C2021 e o Criciúma esteve representado na lista. Helder foi escolhido como o melhor lateral esquerdo da competição. O jogador de 33 anos atuou em 21 dos 24 jogos do Tigre na competição nacional e marcou dois gols. Ele deve receber o troféu nos próximos dias.